Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game, hoje galera eu trago mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Caso o vídeo de hoje acabou de sair uma atualização aqui ó, pro Protonbuzz Lite aqui ó Aqui no caso, vamos ver aqui as novidades, muita melhoria de desempenho, especialmente nos aparelhos de 64bit, o jogo deve rodar bem melhor agora Opção para mostrar passageiro com máscara, veja isso no menu principal na entrada As vozes de passageiro podem ser desativadas por categoria Nova interface na tela de entrada, lembre-se que esse é o Lite, baixe mais mods nos grupos Então galera, me desculpa aí pela... como é que eu posso dizer? Me desculpa aí pela leitura né velho, tô meio ruim na leitura aí Mas desculpa aí, então o download vai estar na descrição da atualização, acabou de sair aqui na Play Store E o download vai estar aí na descrição, como vocês podem estar vendo aí embaixo, 11 de dezembro de 2020 Então, acabou de sair agora galera, então atualize aí o seu E o meu, eu desinstalei para instalar de novo, para ver as novidades Vou até pôr para instalar aqui, porque a memória tá cheia, eu vou desinstalar e instalar de novo né velho Então é isso aí, valeu, valeu, todo mundo que assistiu, o download vai estar aí na descrição e fui